Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Ô meu pai, muito obrigado pela tua palavra que nos conforta cada dia, que nos exorta, que nos ensina a sermos filhos melhores, mais obedientes. Ô meu pai, e essa palavra de hoje pegou tão duro nas nossas vidas. Quantas vezes, meu pai, nós caímos nesse pecado, nós fazemos fofoca, falamos mal, nós criticamos os outros sem saber. Senhor, nos ajude, meu pai, a não cairmos em tentação, nos ajude a apenas abençoarmos, que da nossa língua só saia palavras de bênção, palavras de louvor, de gratidão, nos ajude, meu pai, a vencermos este mal que muitas vezes está no nosso coração, a falta de perdão, a inveja, a ganância, nos ajude, senhor, a romper com tudo isso, porque queremos ser santos, meu pai, queremos andar na tua presença, a cada dia, nos ajude a obedecer a tua palavra, ô senhor, o próprio Cristo disse que nós seremos julgados pelas palavras que proferimos, então nos ajude, senhor, a controlarmos a nossa língua, é o que te pedimos hoje, meu pai, que a gente possa também ser humildes para pedir perdão, caso tenhamos machucado alguém, que o senhor nos dê relacionamentos abençoados, casamentos abençoados, pai, que durante as discussões, a gente não venha devolver na mesma moeda, a gente não venha falar palavras que depois a gente se arrepende e depois a gente tenta voltar atrás, nos ajude senhor a demonstrar amor, demonstrar carinho, compaixão, através da nossa língua, que a gente possa falar de Deus pras pessoas, parar de falar de nós mesmos, parar de ficar se exaltando, mas que da nossa boca saia palavras cheias de humildade, palavras de amor, de bênçãos, de esperança, nos ajude também, meu pai, a encorajarmos as outras pessoas com a nossa boca, em nome de Jesus eu te peço, meu pai, que o senhor nos purifique, porque a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados a ti e abandonarmos o pecado, nós alcançaremos misericórdia, a tua graça nos perdoa, nos alcança e o senhor nos purifica de todo o pecado através do sangue de Jesus. Senhor, muito obrigado, pai, como é bom estar na tua presença, como é bom te buscar diariamente, eu te peço que neste dia, ó Deus, seja um dia abençoado, um dia de vitória, abençoa a família, os projetos, senhor, seja o dono da nossa história e que o senhor possa também nos usar para cumprir a tua vontade e os teus planos, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Mensagem de hoje, eu quero ler com você uma passagem que está em Tiago, capítulo três, o versículo nove ao versículo doze, olha o que está escrito. Com a língua, bendizemos o senhor e pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus, da mesma boca, procedem benção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha isso, irmãos, isso é muito sério, é um assunto que pouca gente fala, mas que atrapalha tanto a nossa vida espiritual e a respeito da nossa língua. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver ele dizendo o escritor Tiago que uma pessoa que sabe controlar a sua língua é considerado uma pessoa perfeita, uma pessoa completa diante de Deus. Isso porque as palavras que saem da nossa boca tem o poder incalculável, elas podem tanto ajudar, encorajar, edificar uma pessoa, como elas podem destruir, quando nós ferimos, julgamos e condenamos as pessoas. Então, irmãos, muitas vezes, uma simples palavra que sai da nossa boca, causa uma destruição maior do que um incêndio. É isso que está escrito se você ler um pouco antes no livro de Tiago. Então, é algo muito sério e muitas pessoas não se atentam pra isso. Eu fico vendo tanto crente, tanto cristão aí, falando coisas bobas, coisas fúteis, coisas que geram malícia, que trazem a sensualidade, homens que ficam comentando sobre outras mulheres, eh mulheres também que ficam fazendo fofoca, isso engloba todos nós e eu sei que falar é fácil, mas o difícil é praticar, realmente é muito difícil controlarmos a língua, talvez você não é aquela pessoa que amaldiçoa o seu irmão, mas o simples fato de você fazer uma fofoca, isso já está prejudicando a imagem da outra pessoa. Às vezes também você não faz fofoca, mas você é aquela pessoa que não fala nada quando deve falar. Às vezes alguém fala mal de alguém pra você e você fica quieto, sendo que você deveria defender aquela pessoa ou simplesmente falar pra pessoa o seguinte, olha, vamos parar de falar sobre o fulano, a ciclana, vamos parar com isso. Então, é muito difícil nós sabermos usar as palavras na hora certa, no momento certo e eu vejo que isso é muito importante se nós quisermos dar um bom testemunho, porque se você for uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, você vai falar as palavras na hora certa, sem ser aquele crente chato, aquela pessoa bitolada que só fala, por exemplo, das coisas de Deus, isso não quer dizer nada, viu, irmãos? Tem pessoas que ficam falando de Deus o tempo todo, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas falam. Então, deve haver um equilíbrio, precisa haver esse equilíbrio porque as pessoas de fora estão observando o nosso comportamento, aquilo que a gente fala e o próprio Jesus disse que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca é aquilo que vem de dentro do coração. Então, se você quiser saber o que está no coração de uma pessoa, veja o que ela fala. Será que diante de uma luta, essa pessoa só reclama, só fala mal deste mundo, do governo, das pessoas? Ou será que ela é uma pessoa que adora a Deus? Que ela está sempre dizendo, não, Deus está no controle, vamos confiar no senhor, vamos depender de Deus, Deus não vai nos abandonar, isso revela se a pessoa tem fé ou não, porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração, mas infelizmente muitos cristãos não tem se atentado a isso e tem falado coisas negativas a respeito dos outros, a respeito de si mesmas e se formos parar pra analisar também, nós vemos que nós também somos prejudicados pelas palavras dos outros. Quantas pessoas tiveram pais, mães que apontaram o dedo e acusaram e falaram palavras tão pesadas a nosso respeito e hoje a gente tem dificuldade de quebrar sabe esse essa maldição porque isso são palavras de maldição. Se você procurar saber o significado da palavra maldição tem a ver em falar mal de alguém, em você criticar de forma maldosa. Então, nós podemos abençoar ou podemos amaldiçoar e como nós lemos aqui no livro de Tiago, ele fala que não pode ser assim, porque como é que uma boca ao mesmo tempo que ela glorifica a Deus, ela glorifica o pai, ao mesmo tempo ela amaldiçoa os homens que foram feitos a semelhança de Deus. Então, não tem como ser assim, não pode ser assim, porque de uma mesma boca não pode proceder benção e maldição, tá bom, irmãos? Então, esse é um recado pra todos nós, é um alerta, porque isso tem prejudicado muitos homens e mulheres de Deus, tanto pelas palavras que eles recebem, quanto pelas palavras que eles proferem e acabam atingindo outras pessoas. Então, diante de uma discussão, por exemplo, no no trabalho, no casamento, procura usar as palavras com cautela, porque depois fica muito difícil reverter, eu sei que tem muita gente que fala o que não deve, acha até bonito, conta isso pros outros, mas depois vem o arrependimento, depois vem as brigas, discussões, relacionamentos são quebrados e depois fica tão difícil juntar os cacos, não é verdade? Então, vamos pensar aqui como você pode vencer isso na sua vida, você que tem dificuldade de controlar a sua língua. A primeira coisa que eu vejo é que você precisa encher os seus pensamentos com as coisas de Deus, porque antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus, ele nos dá a capacidade, o domínio sobre os nossos pensamentos. Então, antes de você falar qualquer coisa, pense bastante, pense duas vezes, conte até dez, mas não fale palavras sem pensar, falar por impulso, tá bom? E depois você tem que entender que depois de transformar a sua mente com a palavra de Deus, tudo fica mais fácil, mas aí você tem também que parar de andar com pessoas que vivem falando mal dos outros, que estão sempre reclamando, criticando, falando palavras maliciosas, maldosas, então preste atenção com quem você tem andado, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer e agora eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida e pedir que o senhor te ajude a controlar sua língua, pedir que você seja uma bênção nas mãos do senhor, que as pessoas a sua volta percebam a diferença a partir de hoje, amém? A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, o espírito de equilíbrio e ele quer te controlar, então quanto mais você orar, quanto mais você buscar o senhor, mais ele vai trazer a paz, a segurança, eh o descanso, então você não vai ficar preocupado, ansioso, você vai conseguir equilibrar as suas emoções.